Hoje vamos falar sobre o nosso Azmita Divirge, um personagem que eu sei que muitos perderam o hype depois de ver a sua gameplay É um personagem que eu acho que é interessante, amanhã eu devo trazer mais um vídeo ainda do Azmita Dando aí dicas de como ele pode ser interessante ou não no meta Mas hoje, como dito ontem no vídeo que eu apresentei a gameplay dele e como que funcionam as suas skills Hoje nós vamos falar sobre Upskill Será que o Azmita tem versão barata para jogar? Será que ele joga muito caro? Então é sobre esse assunto que será o vídeo de hoje Sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXC Awakening Vamos conferir então o Azmita Divirge, um personagem muito, muito interessante Dependendo do time do inimigo Então vamos lá Então, o Azmita, ele sofreu alterações como eu trouxe no vídeo de ontem Se vocês não viram, eu vou deixar nos cards Porque eu não vou ficar explicando tantas skills e nem fazer demonstração Apenas falando sobre as diferenças de cada up level aqui para vocês sacarem Qual que seria a build aí que você gostaria de fazer de investimento no Azmita Ou, caso você não pegue o Azmita, pelo menos avaliar aí o Azmita do inimigo Para saber se ele está muito interessante ou não Já que eu acredito que muitos não devem jogar com ele full 5, né? Então, uma coisa de mínimo recomendado Qual que é a skill dele que tem mínimo recomendado? Pelo que eu avaliei aqui na minha análise Caso ele não sofra alterações no lançamento oficial dele Porque ele ainda pode sofrer alterações como o retorno do seu contra-ataque Que ele perdeu, né? Na versão dos duelos sagrados Então, graças a essa perda do contra-ataque Eu não acho interessante upar a skill base dele Que ele ganhou o buff de roubo de vida a partir do level 4 Então, seria uma skill interessante ter level 4 Se ele tivesse aí o roubo de... Os contra-ataques Porque ele ficaria dando contra-ataque E iria recuperar um pouquinho de vida O dano dele é muito fraco, né? Para a gente querer usar o ataque básico Então, ele usando o ataque básico passivamente Ok, seria um incentivo Mas como ele perdeu os contra-ataques Então, né? Perdeu a graça aí de upar o ataque básico Então, é uma skill a menos para a gente investir Outro detalhe também É referente ao MDC Essa aqui é a única skill Que eu recomendo que tenha o mínimo para jogar Por que nem? Aqui, como vocês podem ver Tem aqui MDC custo 2 Ou seja, o inimigo pode usar habilidade Acima de custo 3 e 4 Ok? Ou, enfim, né? Ele pode usar habilidade acima de custo 3 Isso no level 1 E se vocês repararem aqui Em todas as descrições das skills Não tem o número 2 O 2 isolado Porém, se a gente for lá nos duelos sagrados Que ele está aqui, ó Se a gente abrir essa mesma habilidade Ele estará aqui A partir de custo 1 Ou seja, o inimigo poderá utilizar habilidade de custo Não poderá usar habilidade de custo Quer dizer Não poderá usar habilidade de custo 2 3 e 4 Ou seja, está diferente O outro pode usar custo 3 e custo 4 Aqui já não pode usar o custo 2 Não dá pra ver Como eu mostrei pra vocês Na descrição da skill Ele não fala que esse 1 e 2 Porém Na tradução que Kudan fez e tal No servidor de teste Ah, essa aqui foi a skill que mais teve alteração Estava lá level 4 Eu não sei se ele vai Dar o MDC a partir do level 4 Igual estava no servidor de teste Mas vamos imaginar que seja no nível 4 Ok? Que ele vai melhorar aí o seu MDC Sendo assim A skill Essa skill Eu recomendo que ela esteja no mínimo Nível 4 Pra ter esse efeito adicional De bloquear habilidade de custo 2 Também Dos nossos inimigos Beleza? Então já fica assim Esse é o mínimo do Asmita 1-4-1-1 E você vai upar mais uma habilidade Que você desejar Beleza? Pra ele ativar o oitavo sentido E esse Asmita O que ele vai fazer Com tanta skill baixa? Né? Esse aqui seria o Asmita Debuffer O Asmita Controle O que você vai ter que fazer com ele? Ao contrário do level 5 O que você vai perder nessa habilidade aqui? 10% De acerto de status Para colocar O inimigo A ausência de ataques passivos Ok? E vai perder 5% De acerto de status De bloquear A habilidade de custo 2 ou mais Dos demais inimigos Do E é isso Ele vai ficar literalmente Para ficar bloqueando Ataques passivos E habilidade de custo 2, 3 e 4 Dos inimigos Literalmente Um controle Né? Então quanto mais Gastador de energia O inimigo tiver Mais efetivo Será o Asmita Quanto mais custo 0 E custo 1 O inimigo tiver Mais tosco Será passivo Que o Asmita Ele só vai mesmo Cancelar as passivas Do inimigo Nessa build Aqui Qual o name Que você indicaria O par Ou A segunda Opção Que você iria escolher Se fosse o meu caso Se vocês pensam diferente Deixem aí nos comentários Como eu já disse O ataque básico Eu não achei interessante A menos que eles voltem Com o ataque básico dele Eu faço um novo vídeo E explica aí As alterações Do Asmita E as diferenças De upskill Também Ok? Mas aqui Só pra gente ter Uma base Caso ele não Sofre nenhuma alteração Essa skill aqui Ele vai ter o que? 20% De chance Para Purificar Um aliado seu Toda vez Que ele agir Ele vai ganhar Um fruto Pra ele gerar O shield Assim Algum dia Ele vai ter 108 frutos E seria isso Tá beleza? Aqui também Esse 68% Seria equivalente A Como é que fala? Ao poder do shield 68% Do ataque dele Em shield E aqui Caso ele purifica alguém 6 6 frutos Que ele vai ganhar O pano aqui Pro nível 2 Não dá tanta diferença Mas eu acho Que essa vai ser A segunda skill Mais importante Para o Asmita Deixando ele aqui No nível 2 Ele vai ganhar 2 frutos Quando o aliado jogar Vai ganhar aqui Esses 25% De chance De purificar Alguém 78% De shield E 8% Quando ele purificar Alguém Vai ganhar Em frutos Tá? Essa skill Que eu acho Ela mais Usável Porque o Asmita Depende muito Do inimigo Aplicar Purificação Ou aplicar Debuff Em você Pra você Purificar Então por isso Que essas duas Últimas skills São mais tensas Essa última skill Aqui O que quero fazer No nível 1 Ele vai ter Aqui No nível 1 Ele vai aplicar 1.5% De Toda vez que o inimigo Purificar Um debuff De redução De dano Pode acumular Até 3 vezes Então pode ser Até 4,5% De redução De dano E toda vez que você Purificar Ele vai aplicar Esse buff Seu aliado 1.5% De aumento De dano Totalizando Até 4,5% Aqui Esse 3 Aqui No nível 1 Nível 2 É 3 camadas Que esse Buff Debuff De purificação Tanto do seu time Quanto do time Do inimigo Pode receber Beleza? Outro detalhe Aqui Também Que ele Vai ter Nessa skill Que esses dois Aqui 1.5 1.5 É referente Aumento de dano E redução de dano Beleza? E por fim O último buff Que ele recebeu Aqui É os frutos Iniciais Que ele vai ter Ele vai ter 12 frutos Iniciais Aqui Eu não acho Que dá muita diferença Para o nível 1 Ou para o nível 2 Tá certo? Ainda mais Que depende muito Do inimigo Por isso Eu deixaria ele 1.4 2.1 Mas você pode Upar a outra E se o caso Você tem em mente Que ele vai melhorar Mais ainda Essa skill Tá certo? Porque no nível 3 Ele já começa A aumentar O seu dano Coisa que ele não terá No nível 1 Ou no nível 2 Tá certo? Então é uma build Bem barata Do Asmita Você vai gastar 7 livros Um pouquinho menos Já que você Vai ter Um pouco de restituição De livro 6 livros e meio Um pouquinho menos Também Tá certo? Essa aí é a build Do Asmita Mais barata Que você vai ter E é isso Tá? Um Asmita Mais jogável Como debuff O segundo nível De upskill Aqui Já seria um Asmita Eu acho Mais focado Em restituição De treinamento Ele ficaria Um 433 Nessa build Você vai gastar 12 livros Com a restituição De treinamento Você terá Um livro e meio De restituição Então 10 livros E meio Que você vai gastar Começaremos aqui Com o nível 4 Porque ao mínimo 3 aqui E 3 aqui O que a gente vai ter aqui Nível 3 Em cada uma Teremos aqui Então Toda vez com o aliado Jogar 3 gerações de frutos Por Asmita Tá um pouquinho Perto do Nível 5 Mais ou menos Vai ter quase o dobro De camadas No nível 5 Ele vai ter aqui 30% de chance De purificar Um aliado Vai ter 10 frutos Toda vez que ele Purificar algum aliado E 88% Que ele vai gerar De shield Aqui como eu disse Para vocês O nível 3 Já fica mais interessante Já que ele ganha Um efeito adicional De aumento de dano Vai ser quase a metade Do aumento de dano Dele No nível má Já que aumenta 0.7% No nível máximo Aqui vai ser 0.3 Tá certo Então ele vai ter Aqui 2% Também De aumento de dano Da sua equipe Ou redução de dano Da equipe do inimigo Toda vez que alguém Purificar Tá certo Podendo a camada Agora estender Até 4 vezes Então daria até 8% de aumento de dano Da sua equipe Ou 8% de redução de dano Da equipe do inimigo E 24 frutos Que ele vai começar Então esse aqui É o Asmita Que eu acho Quem gosta De valorizar A restituição De treinamento Pode ser Uma quantidade Mais viável Pode ser também Aquele Asmita Que a galera Nunca faz Um investimento Pesado nele Mas gostaria de jogar Com ele Pelo menos Meia boca E tal Com uma Não mostrando Matematicamente Ele só aumenta Ele só aumenta um pouquinho Do seu acerto 10% de acerto Para purificar Não é acerto de status É a mesma probabilidade De purificar Então eu acho Que é uma coisa Mais pai Mas vai ser 18 livros Com a restituição Vai cair para 16 e meio Também Ok Agora A build mais cara Do Asmita Que é a build treinamento Temos duas versões Da build treinamento Do Asmita Que seria 1554 E 1545 Beleza Aí a questão Do que você vai querer Priorizar aqui Da quarta Ou quinta skill Porque essa daqui Eu acho muito importante Ter ela aqui também Nível 5 Porque vai aumentar Demais o acerto de status Eu também poderia Deixar indicado aqui Para vocês 1533 Vai ficar uma asmita Legal 1533 Vai gastar 16 livros Menos 2 14 e meio Para você ter Essa skill aqui Nível 5 Você vai aumentar Os 10% De acerto de status Para Cancelar Ataques passivos Do inimigo E mais 5 De acerto de status Lembrando que ele Causa dano também Nessa skill aqui Só que somente No alvo principal Tá vendo 200% 180 160 Mas o dano É bem Então Meio que Não conta Também Tá certo E ele também Nessa skill Ele ganha Frutos Na medida Que o inimigo Ataca também Então Essa skill Tá vendo Que tem 14 12 10 Como eu já Indiquei Vocês A começarem Com o nível 4 Ele vai ter Mais 2 frutos Toda vez que o inimigo Jogar Então No geral Nas skills Mais barato Que ele vai ganhar Frutos mesmo É na aplicação Dessa skill Então é interessante Essa skill Tá no nível máximo 1533 Eu acho que ficaria Mais interessante Que 1444 Porque ele vai ganhar Muito mais frutos Aqui E aqui Ele não depende Da build do inimigo Aplicar debuff Né Em você Ou Ele aplicar Buff Sei lá Então Tipo Não depende Do inimigo Depende De duas mitas Mesmo Aplicar O acerto De status Muito mais dependente Da sua build Mesmo Então Essa que eu acho Muito importante Nível 5 Então Você tendo Essa skill Nível 5 Você vai aumentar Mais as probabilidades Do as mitas De Como é que fala Purificar Ele vai aumentar A quantidade De frutos Ao ganhar Aí Ao você jogar Fazer alguma ação Né Então isso aí É bem interessante E ele vai gerar Também Mais shield De 98% Para 108% Do ataque Do as mitas Caso ele purifique De 12 para 14 Frutos Do level 4 Para o level 5 Agora Aqui O as mitas Como eu já disse Anteriormente Ele vai ganhar Uma camada a mais Subindo do level 4 Para o level 5 Ele vai aumentar De 2,5% Para 3% O aumento E redução De dano Toda vez Que alguém For purificado Totalizando Até 15% Desse buff Na sua equipe Ou debuff Na equipe Do inimigo Ele vai ganhar 36 frutos No início da luta E 0,7 De aumento De dano Eu ainda Tenho as minhas Dúvidas De qual Que vai ser Mais útil Tá Eu Para falar A verdade Agora Eu acho Que seria Mais interessante Essa daqui Porque ele vai Dar mais frutos Pela sua equipe Sem depender Da equipe Do inimigo Mas Se o meta Tiver Muitos Debuffs Muitos Purificadores No time Do inimigo Igual é um Shun Por exemplo O próprio Asmita Que purifica Também Ele poderá Aplicar Isso aqui Muitas mais Vezes Se essa skill Aqui Fosse ativada Pelo menos 80% Das lutas É uma skill Que eu acho Muito interessante Sim Se aumentar O dano Da sua equipe E reduzir O dano Da equipe Do inimigo Dá pra fazer Mais combos E tal Então É uma skill Que eu acho Que eu tenho Que ver Ele no meta No pvp Nos duelos Galácticos Pra avaliar Qual seria Mais interessante 1545 Ou 1554 Mas essa seria A build De treinamento E por fim 1555 30 livros Caso ele não ganhe O seu contra-ataque Você ganha O contra-ataque Aí a gente vai Ter que fazer Outras builds Para o Asmita Pra deixar Aqui nível 4 Talvez um 4443 Nessa Você já fecha O treinamento Que seria A única vez Que eu acho Que seria interessante Talvez o pá Ou o Asmita Com ataque básico Seria essa Build de treinamento Seria uma build de treinamento Até barato 4443 Você gastaria Aqui 6, 12, 18 21 livros Menos 2 Restituição 19 livros O Asmita aí Com todos os efeitos Dele em ação Então já dando Uma suposição Caso o ataque O contra-ataque Dele volte Aí na sua versão final Que eu acho Que deveria voltar Beleza? Então isso daí É as opções Que o Asmita tem Beleza? Eu não sei Como eu vou deixar O meu Inicialmente Eu tô bem intrigado Em deixar ele 1433 Não devo fechar O treinamento Do Asmita Porque Enfim Vou jogar mais Com essa estratégia Aqui Tá certo? Mas gostaria de saber De vocês Como vocês pretendem Deixar o seu Asmita Se ele não tiver Alterações Ou você vai Esquipar ele mesmo Vou ficando por aqui E a gente se vê Então no próximo vídeo Valeu e fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri